A pedido de um colega de trabalho, vou ligar a ele, Tochas, e ao Miguel Russo. Miguel Mocas, para vocês, precastem, isto tudo, vou colocar no Youtube. Nunca aceitaste o convite, não aceitaste, deixe-me te dar, e não te eu, porque queres vender, deixa-me rir, Oh, tu, amor, tu, lágrima, desconheces os cambiantes do seu sabor, Existe a sua pista, do regaço na ascensão, não me venhas falar de amor. Pois é, pois é, há quem viva, escondido a vida inteira, Domingo Sara do Cor, vai dizer segunda-feira, Yeah! Deixe-me rir, oh, tu nunca escutaste, esse engenho, oh, que falas com tanta peça, Descuraçoso, ao Amiga, onde somos do meu lado, Na noite, eu vi, eu choro, e eu riso, Deixe-me rir, oh, oh, e então deixa-me entrar, quem é que ir? Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é, E a vida inteira. Obrigado a todos. Somente... Outro voz. E... Smoke. E Outro. Obrigado a todos. Ficou com vocês. Para divulgar em minha voz. Preciso de vossa ajuda. Beijo. Beijo.